Fala o Fredão, fala Jéssica, que maravilha! Mais um momento maravilhoso pra gente aqui, rasgar tudo, vamos quebrar tudo, hoje falando de citologia a nível de núcleo e vamos falar sobre divisão celular apenas da mitose. Vem comigo que a lapada hoje é grande, vai ser gostosinho resolver teu problema em divisão celular, então roda essa vinheta! É isso meu povo, vamos trabalhar firme e forte, conquistar o nosso objetivo, às vezes ele parece muito longe, nossa meu Deus, só falta muito tempo, falta não, a prova é amanhã de repente, enquanto a gente vai treinando continuamente, diariamente, mantenha-se firme no teu objetivo, tá cansado, às vezes desestimulado, para e contempla pelos olhos da tua fé, você no teu emprego, você na universidade, tá cansado? Olha assim, caraca, eu vou estar lá dentro, dá esse ânimo, dá esse gás, então continua firme comigo que a gente vai desenvolver junto, vem pra cá! Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre núcleo, núcleo é um organela celular também, é um organóide, é nele que a gente vai encontrar o material genético, todas as atividades da célula eucarionte são reguladas pelo núcleo, pelo DNA, através daquele processo que a gente viu de síntese de proteína, então o núcleo contém o DNA, que orienta a formação do RNA, que determina a síntese da proteína, que vai executar a missão. Viu que tem a parada? Viu, viu, então todas as atividades celulares são reguladas pelo núcleo? Show! Lógico que não, né? Tem duas que não são reguladas diretamente pelo núcleo, que é a atividade mitocondrial e a atividade do cloroplasto, por quê? Porque eles têm DNA próprio, beleza isso? Tranquilo? Então vamos falar do núcleo. Primeira coisa que eu quero que você saiba do núcleo é que ele apresenta um envoltório na célula eucarionte, obviamente, chamado de carioteca, ou lembrando a nuclear, beleza? E ele apresenta proteínas que formam poros chamados de ânuli, beleza? Que é essa proteínazinha aqui, ó, ó, esse ânuli, ele é formado por um conjunto de nove proteínas em bastões assim, ó, imagina que eu tivesse nove pilotos aqui, e aí, não sei se vai conseguir ver, mas olha, tá vendo que tem um espaço, opa, venha pra cá, tá vendo que tem um espaço, oi, oi, olha eu aqui, foi, deu pra entender? Então, esse espaço aqui, essa passagem pelo ânuli, observe que a membrana nuclear, ela é uma dupla bicamada, foi ou não? Eu tenho duas estruturas membranosas, por quê? Raciocina, a atividade no núcleo é rasgando, é algo assim absurdamente intenso, é muito provável que a temperatura lá seja alta também. Lembra que a mitocôndria tem duas membranas? Por quê? Uma delas foi o envoltório, beleza, mas a atividade nela é tão intensa, tão intensa, tão quente, o parado fica tão quente que uma só não ia aguentar, deu pra entender? É muito provável que a explicação seja a mesma aqui, a atividade é tão intensa, tão intensa, mas é tão alta que a temperatura é tão alta, peraí, bota duas membranas aqui pra segurar essa parada, senão vai arrebentar, foi? Tranquilo? Então, tá aqui, o ânuli permite a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Aqui, a gente tem a nossa cromatina condensada formando o cromossomo. Lembre-se que a região da cromatina condensada, a gente chamou de quê? Heterocromatina. Lembra disso? Heterocromatina, que é a região condensada formando o nucleossomo, porque ela se enrola na estona, beleza? Região de genes inativos. E aqui, a gente vai ter a eucromatina, que é o quê? Descondensada, com genes ativos, já falamos sobre isso. Aqui, a gente vai ter o nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo, é o plasmo fluido do núcleo, que permite as reações químicas. E aqui, uma estrutura chamada de nucleolo, que é nada mais, nada menos do que RNA ribossomal associado à proteína, tornando-o ativo. É esse cara que vai ser o responsável por armazenar RNA ribossomal e encaminhar esse RNA ribossomal para o citoplasma, aos poucos, para formar ribossomos para a síntese da proteína. Show! Então, basicamente, essas são as estruturas do núcleo que a gente precisa saber. A nível de ciclo celular, a gente divide o ciclo celular em duas fases. Ou a célula está em intérfase, ou ela está em divisão. Se ela não está em intérfase, é porque ela está em divisão. Se acabou a divisão, ela entra em intérfase. Se acabou a intérfase, ela entra em divisão, para se preparar para a nova intérfase e para se dividir de novo. Ou é um, ou é o outro. Não tem como, beleza? Agora, existe uma célula chamada de neurônio, que ele encontra-se em uma fase chamada de G0. A intérfase continua. Por quê? Porque o neurônio não se divide. Como assim, Bilbil? Durante a intérfase é quando a célula trabalha pra caramba. Então, eu vou dividir a intérfase em três fases. Aqui, G1, S e G2. Então, todo esse ciclo aqui, todo esse intervalo, a gente chama de intérfase. Bilbil, quais são as características da intérfase? Primeiro, cromatina vai estar o quê? Descondensada, apresentando as regiões de eocromatina, porque eu vou estar trabalhando muito. Se eu consigo acessar a informação genética, o meu metabolismo é o quê? Alto. Então, eu trabalho muito nesse período. Segunda característica. Na fase S, a gente tem a duplicação do material genético. Por quê? Lembra que eu falei que a intérfase é uma preparação pra célula se dividir de novo? Toda célula, antes de se dividir, Alfredão, Jéssica, toda célula, antes de se dividir, seja por mitose ou por meiose, duplica o material genético. Toda célula, antes de se dividir, duplica o material genético. Perfeito? Então, ela duplica na fase S. Observe que a fase S, na intérfase, é o período de maior duração. Por quê? Eu tenho que duplicar tudo. Entende? Eu vou duplicar o material genético todo, pra que a nova célula que vai ser formada após a divisão tenha a mesma informação. Bilbil, e o que é o G1 e o G2? Vamos pensar? A célula acabou de se dividir. Vamos supor, já já eu vou falar um pouquinho sobre a divisão. Só um pouquinho, quase nada. Aqui, ó, a divisão. Acabou a divisão. Ela vai entrar na intérfase. A célula acabou de se dividir. Tinha duas, uma célula dividiu e formou duas. Entende que ela diminuiu o volume? Entende que ela era grandona e dividiu, reduziu o volume? Perdeu algumas estruturas? Entende que ela tinha lá dez mitocôndrias, dez de cada organela. Quando dividiu? Cinco, cinco. Bilbil. E se o número fosse ímpar? E é uma mais pra uma delas. Normalmente, há um equilíbrio aí nessa divisão. Beleza? Acabou de dividir. Entrou na intérfase. O período G1 é um período onde a célula para e diz assim, O que é que sobra pra mim aí, hein? O que é que tá sobrando aí? Aí ela checa tudo. Tá faltando isso, isso, isso. Beleza? Pra gente funcionar rasgando. Beleza. Produz o que tá faltando. Então, G é de gap. Uma primeira parada pra ela checar o que é que tá faltando. Vai lá e produz. Quando você tá fazendo isso, ó, tá tudo pronto. Vamos trabalhar. Aí ela, beleza. Trabalhei rasgando. Ela produz tudo que a célula precisa. Dá aquela característica de célula. Pra quê? Pra ela começar a se preparar de novo pra dividir. Bilbil, ela não descansa, não, é? Como eu falei. Apenas o neurônio sai daqui e faz isso, ó, G0. Como assim, Bilbil, G0? O neurônio, ele terminou a divisão lá no desenvolvimento embrionário, ele entra na fase G0, que é uma intérfase contínua. Como assim? Bilbil, o neurônio não se divide, não? Não. Durante o processo da divisão celular, que a gente vai falar já já, o metabolismo faz isso. Por quê? Porque eu vou condensar o meu material genético. E aí, se eu condenso o material genético, eu não tenho mais eu cromatina. Tá tudo condensado. Eu não consigo abrir a informação. É a mesma coisa que o livro. Se você tem a sua postilha, o seu livro, fechado, como é que você lê? Deu a minha linha de aparado? Não tem como ler. Não tem como. Tá fechado. Então, eu não consigo acessar a informação genética durante a divisão. É por isso que se o neurônio se dividir e ele condensar, para de funcionar. Já pensou? Você dirigindo. O neurônio do nervo ótico, fala assim, vamos dividir. Dividir. Parou de enxergar. O coração. O neurônio que manda os disparos elétricos toda hora, toda, a cada segundo, pum, pum, para contra ele. Vamos dividir. Parou. Daqui a pouco, duas horas, depois ele volta e... E aí, já acabou a divisão, vamos, volta. Já tá até enterrado. Deu a minha linha de aparado? Porque ele não pode parar de funcionar. Por isso que a gente chama de G0. Dupliqueia o material. Quando ele duplica, o núcleo diz assim, oi? Já dupliquei. Pode começar a dividir. Por mim, tá de boa, hein? Se quiser dividir, a célula. Beleza, calma aí. Vamos checar se tá tudo pronto, vai começar a divisão. Ela faz, opa, cheque list, bora. Tem energia? Tem. Tem proteína? Tem. Tem lipídio? Tá tudo certo. Foi, vamos dividir. Se a pessoa, calma aí, vai faltar energia. Ela segura, produz aí. Foi, vamos, divide. Deu o brilhante da parada? Tranquilo. Então, vamos começar a divisão. E aí, a divisão tem quatro fases que eu vou te contar. Escuta direitinho pra você não se atrapalhar. Ô, fera, fera. Olha pra mim. Ô, cunda, cunda, cunda. Aqui, ó. Para a divisão aprender aqui com o Bilbil, oi. Quais são as fases da divisão? Prófase, metáfase, anáfase e telefone. E telefonar, telófase. Tem uma frase que a galera usa que é assim, ó. Prometo a Ana telefonar. Prometo a Ana telefonar. O importante é você lembrar, não é? Foi. E é isso que a gente vai ver agora. Bilbil, o que é a mitose? A mitose, essa divisão aqui, ela é classificada de algumas formas. Primeiro, ela é uma divisão equacional. Bilbil, por que divisão equacional? Porque ela aumenta a quantidade de células. É por isso que as células que se dividem por mitose, são classificadas como células somáticas. Ah, então toda célula somática, ela se divide por mitose, sim. Por isso que o nome somática, de somar, de aumentar a quantidade. Show? Beleza? E isso aqui faz com o quê? Uma única célula dê origem a duas idênticas entre si. Bilbil, quais são os eventos, vamos falar? Isso cai. Eu gasto um tempo desenhando para que você tenha, de fato, a memória fotográfica disso. Porque muitas vezes a questão cai mostrando o esqueminha. E é isso que eu preciso que você entenda. E se você entender mitose, 80% da meiose você já... Por quê? Quando eu for falar de meiose, eu vou falar apenas dos eventos que são diferentes de uma para a outra. Beleza? Então, dê atenção. Gaste um tempo anotando o que eu vou falar para que consolide a mitose em você, porque aí o resto vai ficar molinho. Melzinho? Melzinho na chupeta. Foi ou não? Vem comigo. Olha lá. Pró fase. A pró, pró de primeira. Fase de fase. Então, primeira fase. O que é que acontece? Vamos lá. Preste atenção no que eu vou lhe fazer com você agora. Você vai anotar devagarzinho. Eu vou falando. Primeiro ponto. Segundo, você pode dar pause para anotar tudo. Primeira fase. A pró fase. Primeira coisa que vai acontecer. Lembra que a cromatina estava descondensada? Agora, eu tenho que fazer o quê? Condensar. Meu bilbo, por quê? Eu condenso. Vamos pensar um pouco. Durante a intérfice, eu preciso que ela esteja descondensada para que eu possa acessar a informação. Mas agora eu vou dividir. Para dividir, eu não preciso mais desse material aberto. Se ele estiver aberto, pode acontecer o quê? Romper. Imagina o seu livro. Que é caro. Você vai transportar seu livro aberto pela folha, é? Não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não vou transportar o livro pela folha. Eu fecho ele. Então, eu condenso o material genético. Para quê? Para justamente facilitar o transporte. Então, a primeira coisa que acontece aqui, condensar o material genético. Segundo, adianta eu condensar e deixar isso aqui fechado aqui dentro? Tipo, vou levar meu livro para a escola. Mas você fecha ele e guarda no armário fechado? Adianta. Não. Eu tenho que fazer o quê? Tirar a carioteca. Então, o segundo tópico, desaparecimento da carioteca. Outra coisa que desaparece é o núcleo. Ué, cadê? Sumiu. Na prófase. Beleza? Outra coisa. Quarto tópico. Migração dos centríolos, ou início da migração dos centríolos para o polo da célula. Outro. Início da migração dos cromossomos para o meio da célula. E outro, início da formação das fibras do fuso. Até aí, alguma dúvida? Então, preciso que você tenha essa ideia na cabeça. Como, basicamente, eu iniciei tudo na prófase, na metáfase eu tenho a complementariedade disso. Eu tenho a finalização desses eventos iniciados. Lembra que eu iniciei a migração dos centríolos para o polo? Na metáfase ele chega. Lembra que eu iniciei a formação das fibras do fuso? Elas terminam de ser formadas. Lembra que eu iniciei a migração dos cromossomos para o meio da célula? Finalizaram aqui. Então, o que é que a gente anota? Primeiro tópico. Centríolos nos polos da célula. Segundo. Cromossomos alinhados no meio da célula. Alinhados. Anote esse alinhados. Em destaque. Com letras garrafais. Barca texto. Setinhas. Postis. Estudo. Por quê? Quando eu chegar na meiose eu vou mostrar a diferença. Então, é preciso que você entenda que eles estão alinhados um embaixo do outro. E o terceiro tópico. Fibras do fuso ligadas ao centríolo e ao centrômero do cromossomo. Essa é a característica da metáfase. Foi? Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre anáfase. O que é que acontece na anáfase? A principal característica da anáfase é o seguinte. Olha o que acontece. O centrômero está aqui. O seu cromossomo está duplicado. Cuidado com o seguinte. Eu sempre tenho dúvida nessa coisa. Eu sei. Por isso que eu vou gastar um tempo com você agora. Presta atenção. Eu tenho aqui, ó. Dedinhos iguais. Não é não? Então, isso aqui é um cromossomo. Isso aqui é outro. Entenda que esses dois dedos são iguais. Só que não é o mesmo dedo. Mas eles têm a mesma característica. Então, eu digo que eles são homo-logos. Homo de igual ao logos em formação. Perfeito? Então, tem a mesma informação. Como esses caras são a mesma informação, eu tenho cromossomos homólogos. Toda a célula antes de dividir, duplico o material genético. Toda a célula antes de dividir, duplico o material genético. Esse cara que já existia serviu de molde na duplicação. Lembra da aula de replicação? Duplicou, orientou para formar uma nova molécula. Então, essa orientou a formação dessa. Então, essas duas aqui são irmãs. Assim como essa é irmã dessa. Mas, entre elas, são homólogas. Bio, bio, agora, bio. Foi ou não? Então, eu tenho cromossomos homólogos. Perfeito? Se eu botasse todos os dedos aqui, ó. Homólogos a esses. Sim ou não? Beleza? Então, essa é a ideia. Então, olha o que eu tenho. Está aqui o cromossomo cromátides irmãs, né? Duplicadazinha está aqui, bonitinha. Cromátides irmãs. Essa estrutura que está unindo essas duas cromátides, a gente chama de centrômero. Beleza? Centrômero. O centrômero, ele se duplica na anáfase. Então, primeiro tópico, duplicação do centrômero. Quando eu duplico o centrômero, ocorre o segundo tópico. Encurtamento das fibras do fuso. Eu começo, ó, a puxar, vem, né? E eu separo, terceiro tópico, separa cromátides irmãs. Então, terceiro tópico, você tem que botar em destaque. Separação de cromátides irmãs. Beleza? Isso é uma característica da anáfase e da mitose. Biubiu, e a telófase? Telófase é o final do processo. Agora, eu já tenho a formação das duas, dos dois núcleos aqui, ó. Um pra cá, outro pra cá. Eu costumo dizer que a telófase é o contrário da prófase. Na prófase, condensava cromossomo. Aqui descondensa. Na prófase, desaparecia a cromacarioteca. Aqui reaparece. Na prófase, desapareceu o nucleo. Olha ele aqui! Foi ou não? Deu pedindo a parada? Tranquilo? Mas existe um evento que vai ocorrer aqui, chamado de citocinese. O que é a citocinese? É a separação do núcleo. Beleza? Separar, desculpa, separar a célula como um todo por invaginação da membrana, no caso a célula animal. Por isso que a gente diz que a célula animal, a citocinese, é centrípeta. Já se fosse uma célula vegetal, não tem como eu dobrar a parede pra dentro, porque ela é rígida. Então, eu crio uma nova parede celular chamada de lamela, que eu tenho certeza que você está cansado de ouvir. Falamos dela lá no cromossomo. Eu falei de lamela lá no cloroplasto, mas eu dissei, a lamela do cloroplasto não é a lamela da divisão. E o que é a lamela, viu, viu? É a lamela média. É o início da formação de uma nova parede celular após a divisão da célula vegetal. E nesse caso, por a parede ser rígida, eu vou formando essa nova parede, ó, de dentro para fora. Então, ela é centrífuga. Beleza isso? Tranquilo? Importantíssimo saber disso. Agora um detalhe importante. Presta atenção. Bilbil, no final eu entendi. Vou formar duas novas células. Perfeito. Eu posso considerar mitose como um tipo de reprodução? Pode. Para quem? Para seres unicellulares eucariontes. Porque se ele é um unicellular e ele divide, forma dois indivíduos e reproduziu. É uma reprodução assexuada. Isso para eucariontes. Por que não pode ser para procariontes? Porque uma das características da mitose é esse evento aqui de separar o núcleo, chamado de cariocinese. Célula procarionte não tem núcleo, então não sofre cariocinese. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Galera, cai dentro dos exercícios agora. Rasgando, rasgando, mas tira onda nessas questões. Beleza? Tenho certeza que você está crescendo e desenvolvendo. E outra, mantenha-se firme. Qual é o teu objetivo? É passar? Então não importa a dor. Não importa o cansaço. Desenvolva. Cresça. Porque querendo ou não, a prova vai chegar. Estando bem ou não, a prova vai chegar. Então, mantenha-se focado. Tamo junto e até a próxima. Por hoje é um K, é um B, é um O. Se acabou, só o print. O importante não é ganhar, é competir sem perder e sem empatar. O importante não é ganhar, é competir sem perder e sem perder e sem perder e sem perder.